O Fator Casa foi decisivo na época de estreia do Portimonense, na 1ª Divisão, em 1976. Foi graças às 7 vitórias caseiras que os algarvios conseguiram o 12º lugar e a desejada manutenção. A sua 1ª vitória surgiu logo à 2ª jornada, a 12 de setembro. Numa tarde de verão algarvio, a equipa de Mário Nunes recebeu e bateu o Atlético por 3 a 0. O estádio encheu, apesar das obras de melhoramento. Mas a principal queixa na altura era o campo circulado. Segundo os jornais da época, era difícil jogar futebol de primeira num piso de segunda. Hoje em dia, vamos encontrar em Portimão um dos melhores relevados da 1ª Liga.